Estamos pela Isabel Cristina Ximenez Batista, da Unidade Escolar Municipal de São Francisco, que ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, a Maria Paula Santana Pereira, da Unidade Integrada Municipal, Paulo Marinho. E a secretária Mirim de Educação, Ciências e Tecnologia, para assumir o comando, 2019-2020, é Maria Luísa da Silva Mendes Santos, da Unidade Integrada Municipal, João Santino Torres, do povoado Cabeceiro de São Pedro, terceiro distrito de Caxias. Eu vou pedir, aliás, neste momento nós vamos aqui acompanhar a transmissão de faixa, convido a secretária Mirim, que está fingando aí o exercício, Edilene Lopes Carvalho Feitosa, da Unidade Integrada Municipal, professora Marinalva Soares Guimarães, para fazer a transmissão de faixa a Maria Luísa da Silva. Esse momento de transmissão de faixa é um gesto simbólico que transmite afeto, proximidade e o desejo de uma boa condução da gestão durante este ano, 2019. Obrigado. Obrigado.